Aí pessoal, a cara do monstro aqui, o que que acontece? Eu tô mexendo no torno aqui agora e vou mostrar pra vocês aqui, cortando as peças no plasma aqui e vou fazer, se der tempo aqui, um usinagem vou fazer as manoplas daqui agora e vou mostrar. Aí eu vou mostrar como é, primeiro eu vou cortar aqui depois eu vou mostrar a ideia que eu tive pra fazer as manoplas pra fazer as engatar as marchas das velocidades do meu do meu cabeçote, do meu torno caseiro aqui da carcaceira, que é o torno em carcaceira. Ó, torno aqui, ó, mas a cubita tava cego, ó como é ficou, ficou as flipa aqui, ó, uns cavacos, mas eu vou dar uma igualada aqui ainda e vou acabar de usinar aqui também. O que acontece? Vamos cortar isso aqui agora, já tá no jeito aqui eu ponho essa garca, eu vou fazer duas, duas cavidades tipo duas meia-lua aqui, porque aqui vai ter uma tampa depois pra tampar aqui, eu vou já trazer direto do eixo do câmbio já pra apanhar as manoplinhas pra poder conduz as manoplinhas pra poder engatar as marchas que no caso vai ser pra lá, primeira, segunda, né pra essa alavanquinha daqui, essa daqui terceira e quarta o que que acontece? Vamos cortar logo isso aqui, já coloquei ar no compressor aí depois eu tiro essa garca daqui, ó, e coloco aqui essa garca que eu tinha utilizado pra fazer as peças que fixam o os pinos da articulação do trator articulado ali aí depois eu vou pôr uma chapa aqui pra fechar aqui, ó com a simbologia em cada alavanca aqui indicando as marchas aqui, deixa eu mostrar o plasma aqui, ó, o plasma aqui o plasma já tá no jeito aqui, ó aí aqui a morsona bruta tá aqui, a outra morcinha também caseira, todas as duas é caseira, só que aqui a morça de 85kg, essa aqui é bruta aí a caixa do do eixo árvorei, a caixa do do nosso torno aí, ó do nosso torninho carcaceiro ali, tá tampa, ó o bits ali, já tô com bits no jeito pra nós usinar nesse vídeo aqui eu vou mostrar usinando faceando já aí o cano aqui pra ficar no esquadro, ó esse daqui eu já facei, só que ainda falta facear aqui o que acontece? Olha o câmbio aqui como é que é que eu fiz, ó com redução e a polia, o motor embutido aqui, ó tá no jeito, tá vendo? o que que acontece? Aí é, vamos tá cortando esses buracos aqui agora do nosso cabeçote, do nosso torno caseiro ó, vamos cortar esse trem logo aí senão o vídeo vai ficar gigante vamos meter o toalho, vamos cortar logo isso aí olha aí, ó não sei se ficou bom, parece que tá cortando torto esse bico, deixa eu ver não sei, parece que tá cortando torto deixa eu ver porque que esse bico tá cortando torto deixa eu mostrar aí que tá cortando torto ó, o cortinho ficado meio torto eu já arrumei aqui porque não fiquei mostrando pra não prolongar o vídeo eu vou mostrar cortando isso daqui aí nós vamos fazer as manoplas aqui vamos ver se a ideia que eu tive vai dar certo que vai ficar boa aqui eu vou mostrar mesmo assim eu acredito que assim as manoplas vai ficar show de bola deixa eu colocar aqui no tripé pra nós cortar ó, vamos tacar fogo nesse trem pra nós ver o que acontece aí eu acredito que agora ficou bom deixa eu mostrar de perto ali ó, o plasma é bom que você tirou o dedo, ó ó, para de sair fogo pra sair fogo na hora que você aperta o botão aqui, ó aí pra cortar você pode utilizar um óculos raibando esse aqui mesmo ó, de serralheiro mesmo aí, ó ó, deixa eu mostrar aqui o que acontece ó, como é que é aí agora eu vou tirar aqui, ó a garga aqui é tipo, ó vou mostrar porque que eu tô utilizando fazendo essas meia lua aqui ó, deixa eu tirar aqui as latas ó, as latas eu ponho pra não queimar o eita, varou aqui, ó ainda bem que tinha outra lata por baixo plasma é muito poderoso, né e como demorou um pouquinho mais é pra igual até estragar a caixa de câmbio, hein momento de bobeira, olha e colou, que soldou no outro deixa eu tirar aqui e mostrar o regaço pro outro lado aí, ó olha, enquanto estragar a caixa de câmbio o certo é ter removido a caixa de câmbio mas daí ia dar muito trabalho porque depois ia dar uma chapa mais grossa tomara que não tenha varado do outro lado aí senão estragou a tampa da caixa de câmbio aí ela lascou tudo ó, deixa eu mostrar a cagada aqui que isso aqui acontece que a gente tá fazendo vídeo que não tem edição, não é que o vídeo tá fazendo tá postando do jeito que é real, ó olha a da cagada aí, ó deixa eu mostrar aqui deixa eu tirar a chapa vou mostrar aqui pra vocês verem que estragou não vai mostrar a mesma coisa aqui acho que não tá com a bexiga ah não, ainda bem, ó do lado de cá eu passei mais rápido depois ficou mais torto, tá vendo? do lado de cá eu passei mais lento, ó ó, o que que aconteceu? varou a chapa de dois milímetros? ó, dá uma olhada, ó o que que fez? ah, mas também tinha outra chapa por de trás ainda bem, né, ó tá vendo? ainda bem, né se não tinha feito mal cagada aí, né estragado aí, ó o serviço aí estragado a tampa do câmbio aí, né, ó vamos ver se não passou quintura demais tá não, passou só um pouquinho de quintura pra não estragar o câmbio aí, né se não o câmbiozinho bom desse aí todo revisado, né já pensou estragar aí, ó tá beleza deixa eu almear com o farolete aí pra vocês verem que não estragou nada olha, deixa eu almear tá vendo aí que não estragou nada tá beleza, ó olha aí, ó aí eu vou colocar dois canos saindo aí dois canos saindo aí com a manopla aí, ó deixa eu virar esse câmbio aqui agora pra poder mostrar como é que vai ser essas manoplas aí pra poder engatar as marchas do nosso torninho carcaceiro aí, ó caseiro ó, deixa eu mostrar aqui, ó como é que ficou já virei o cabeçotinho do torninho nosso torninho aqui, ó olha como é que tá ficando barromada ainda agora que vai ter um pedaço de cano, ó vou fazer, vou mostrar pra vocês deixa eu tirar aqui a rebarba pra me mostrar, ó só tirar a rebarba que você bate aqui já sai a rebarba vou passar acho que o esmeril logo aqui pra igualar esse aqui, ó só bater que sai a rebarba do plasma ó, aqui já ficou mais cagada que eu passei mas tá bom, não tem nada não só pra, aqui é apenas um torninho, né só pra gente fazer as pra gente fazer as usinagens dos projetos aí porque fica um torninho desse aqui ó, fica só o meio da pipoca aí deixa eu dar um acabamento nesse aqui agora pra nós prosseguir vou mostrar como é que é que eu vou fazer essas manoplas aqui vai ficar um torninho carcaceiro diferenciado é um torninho caseiro fica top de linha já tem a base nossa base aqui, ó pra nós tá usinando aqui faciando o cano aqui pra ficar perfeito que aí eu vou pegando a placa já vou pegar a placa tirar a referência pra fazer a flanja pra nós tá põe na plaquinha do torninho carcaceiro aqui, ó ó, o negócio seguinte eu estive pensando aqui não vou dar acabamento isso aqui agora tá de bom tamanho que aqui vai ficar fechado depois do acabamento agora que eu for tirar essas câmbio daqui pra poder fazer a saudade toda definitiva e dar os fazer os graus que precisa aqui ó, os retoques finais aqui os acabamentos do cabeçote do torninho caseiro aqui, ó agora eu vou mostrar pra vocês qual que é a ideia que eu tive pra poder colocar essa alavanca aqui eu não vou usar só vou usar essa e essa que essa daqui é que faz a quarta terceira e a quarta e essa daqui é que faz a primeira e a segunda a ré eu não vou usar porque a ré eu já vou usar no próprio motor que inverta a rotação que nem eu já mencionei o que acontece a minha ideia pra poder tá fazendo essas manoplas aqui eu vou pegar um parafuso maior vou arrancar esse aqui vou cortar aqui e vou só dar um cano aqui é desse cano aqui, ó cano de direção, ó ó, qual que é a ideia as manoplasinhas eu vou fazer com esse axial de Fiat Uno esse aqui é de Fiat Uno que tá estourado, ó tá todo fodido esse aqui, ó e esse aqui também tá todo fodido, ó esse aqui é de estrada pode ver que ele é bem maior do Fiat Uno esse aqui é do Uno Fire e esse aqui é da estrada o que acontece eu vou cortar aqui mais ou menos, ó pra fazer as manoplasinhas aí eu vou soldar aqui, ó vou soldar aqui vai ficar chique, ó aí eu vou colocar uma arroela aqui depois eu faço uma arroelinha torneada quando o torno já estiver pronta por enquanto eu vou pôr uma arroela improvisada aqui mesmo só pra gente tá poder montando poder tá montando eu vou pôr dois parafusos grandes que vai pegar esse aqui soldado lá na base lá eu vou ver lá dependendo que for nem precisa eu cortar aqui lá eu faço uma cavidade aqui já encaixo lá e aperto lá mesmo vou ver se precisa tá soldando lá acho que nem precisa e daí eu saio isso aqui já vai servir os cabinhos do torno pra poder tá engatando as marchas vai ficar beleza deixa eu dar uma adiantada aqui, vou cortar o cano aqui e vou tá tirando lá pra nós ver como é que vai ficar essas manoplas eu vou terminar essas manoplas agora nesse vídeo aqui ó, eu vou mostrar aqui eu tenho que cortar dois pedacinhos até aqui, ó dois pedaços desse aqui aí eu já tirei aqui, ó aí é o seguinte eu peguei um parafuso aqui, ó esse parafuso aqui no qual eu vou apanhar duas agulhas três e oitava que esse parafuso aqui é curto, ó pra fazer que nem eu quero daí eu sordo o cano ó sordo o cano aqui nessa trava porque essa trava é o próprio bracelete que toca aqui as marchas do meu câmbio aqui, ó do meu torninho aqui, ó o que que acontece? vamos tá fazendo a nossa alavanquinha aqui pra ficar filé vou cortar vou mostrar cortando um depois eu mostro cortando uma alavanca desse aqui vou tirar as duas esferas daqui, ó pra poder tá usando pra fazer a manoplas aqui, ó já corto as duas aqui já mostro mais adiantado aqui só vou mostrar cortando um cano desse aqui um trechinho pra nós poder tá prosseguindo aqui, ó ó tô com a brutona aqui já, ó furaderona, ó fodida aqui, ó vamos cortar esse trem logo aqui é fruta, hein? não tem boca não pra porrar não ó, deixa eu mostrar esse trem aqui agora eu vou cortar outro aqui vou dar uma adiantada nessas nessas manoplas aqui, ó vou adiantar cortar esse aqui também pra nós poder tá fazendo isso aqui que eu quero deixar isso aqui montado nesse vídeo esse trem funcionando já ó, deixa eu mostrar aqui o outro pedaço caiu aqui no tripé aqui, ó o que acontece? ó, eu vou cortar outro pedaço a parede bem grossa não sei de que tipo de veículo que é esse aqui, ó esse aqui é um caninho só vou marcar aqui pra cortar outro igual já dou um acabamento aí pra nós poder tá vou soldar aqui, ó soldando essa peça aqui que os dois é reto, né? e daí já vou tá ponhando aqui já no nosso torninho aqui, ó ó, eu tirei já um aqui, ó mas dá um trabalho lascado que tem que ter pra não estragar a esfera, ó tá vendo? ó como é que é, ó pra não estragar a manopla aqui, né? senão vai ficar uma manopla ó, danadão e cortei eu vou cortar outro aqui não vou nem mostrar cortando isso aqui porque vai ter um plástico por dentro que é pra não gastar tem plástico com graxa, ó cortei aqui agora eu vou cortar essa outra aqui agora, ó essa daqui é da estrada eu vou cortá-la aqui agora pra poder, nós tá tirando pra poder eu cortar já aqui pra adiantar senão não vai dar tempo, não? porque já tá tarde aqui pra eu terminar o menos essas duas manoplas aqui ó, depois eu mostro os inanes aqui porque não vai dar tempo nesse vídeo aqui não vou ver se eu termino o menos essas duas manoplas aqui deixa eu dar uma adiantada aqui ó só coloquei aqui, ó a gente que eu tô cortando deixa eu mostrar um trechinho aqui ó, cortei a outra já, ó olha como é que fica a manopla da hora, ó fica show de bola deixa eu cortar logo a outra aqui porque já tá escraçando aqui ó, vamos cortar senão não vai dar tempo de terminar essas manoplas aí ó, deixa eu terminar de cortar aí eu mostro já pronto ó, deixa eu mostrar o tanto que ainda falta tem que cortar com cuidado pra não estragar a esfera lá dentro ó, pensa no trabalho que dá tô tentando tirar com a serrinha aqui, ó acabando de tirar com a serrinha pra não danificar a esfera aí, ó não mandou pra rascar com a marca de lixadeira aí, né? é aço, viu? aí a serrinha não faz marca nela é aço a esfera se não der tempo aí eu mostro amanhã não sei se vai dar tempo vai ficar escuro aqui aí não dá, né? aí eu acho que agora deu vamos ver ainda faltou uma casquinha aqui, ó faltou uma casquinha aqui ainda deixa eu mostrar esse daqui que aí nós vai dar uma adiantada aqui fica bom, viu? tô indo ficar cedo melhor do que nada, né? aí, ó agora acho que já sai vamos ver ó vê aí, ó ó como é que é dá um trabalho lascado, ó deixa eu mostrar de perto aqui mostrar tirando aqui ó tá vendo? deixa eu limpar com o pano aqui pra nós ver como é que tá a esfera novinha, ó dá até pra arrumar que se é axial aqui, né? porque mas como a gente mexe com essas coisas a gente tem bastante isso aqui a gente não joga porque serve pra fazer algum projeto aí essa peça aqui eu guardo serve pra outro projeto, né? aí ficou duas duas pecinhas dessa e dá pra arrumar, né? aí eu tiro a porca aqui agora essa parte aqui eu vou aproveitar também essas partes, né? essas duas partes que vai sobrar essas duas partes aqui, ó essa aqui é a porca que tá mais reforçada esse do Fiat Uni aqui, ó deixa eu cortar agora no tamanho certo aqui eu já marquei aqui, ó tipo aqui, deixa eu mostrar com o farolete já tá escurecendo aqui de baixo aqui não dá pra ver ó, eu marquei assim, ó aí eu vou cortar aqui agora que a lixadeira é meio assa aqui aí depois só soldar lá as manoplas lá vai ficar show de bola, ó deixa eu cortar aqui agora vou pegar deixa eu pegar a máquina aqui vamos cortar logo ó aí, ó vou pegar aqui no chão põe a madeira que daí não escapa da morte não quebra meu disco aí, ó aí o manoplo aqui, ó beleza aí os dois manoplos aí do meu torno já tá no jeito agora eu vou fazer tipo uma boquinha de lobo aqui, ó pra poder tá acoplando assim, ó ó tipo assim, ó aí eu sordo aqui nos canos aqui já era, ó vai ficar assim aí é só apanhar as agulhas para fuselar lá e soldar na base, lá fica beleza, né? deixa eu dar um acabamento nesses canos aí nessa manopla pra nós soldar logo isso aí ó aí, ó eu fui fazer as bocas de lobo aqui, ó aí ó como é que é, ó deixa eu lumear aqui o farolete até acabou com os ele aqui, ó olha como é que é a boquinha de lobo, ó não vou nem tirar aqui que já tá na medida certa aqui aí eu vou soldar a manopla aqui pra poder tá liberando isso aqui não vai dar tempo de tá acabando também porque o vidro já tá gigante ó, já escureceu, ó dá uma hora escureceu já não dá pra ver mais nada não vai dar tempo de eu terminar isso aqui, né? aí é vou soldar aqui agora deixa eu mostrar aqui soldando ó, vamos soldar aí vamos soldar logo aí pra liberar essas manoplas aí que amanhã eu termino isso aí ó aí, deixa eu mudar virar de posição do outro lado aí deixa eu virar de posição aqui ó, dá uma olhada deixa eu lumear com o farolete aí que essa luz de LED aqui não vale nada isso aqui lumei é bosta nenhuma essa luz aqui ó de noite, né? sabe como é que é? de noite é complicado vai, ainda mais pra fazer vídeo a iluminação tem que ser boa já tá começando a passar quentura pra manopla aí, ó bobeou um pouquinho a mão do caba queima vamos chegar a fogo nesse trem deixa eu soldar logo aqui porque não vai dar tempo de cabar isso aqui não eletrodo muito ruim de passar contato tem que ser uma solda bem boa porque senão fica uma solda feia aparecendo aí, né? ó, o negócio é o seguinte eu vou deixar isso aqui agora eu não vou não vou moer isso aqui vou terminar de soldar as manoplas já tá ó, a outra tá aqui, ó aí eu mostro mais adiantado no próximo vídeo aí porque eu tenho que soldar as chapinhas aqui ainda e fazer os parafusos com as agulhas isso aqui, ó e daí porque o parafuso não vai dar também ela vai passar aqui dentro, ó amanhã eu tenho que fazer a tampa e fazer o fechamento disso aqui aí sobrou isso aqui ainda pra nós fazer mais projetos aí, ó vai ficar da hora as manoplas aí, ó que a gente já aproveita e usa o axial de carro aí que não vai usar pra mais nada isso aí dá pra fazer os projetos, ó tá vendo aí? não tem condição, né? como é que você vai ó o faroleto também já tá meio descarregado depois eu mostro mais adiantado essas manoplas aí falou